Vamos ler então, Eclesiastes capítulo 7 e verso de número 10 Eclesiastes 7 e 10, o título da mensagem de hoje é Mate seu passado para salvar seu futuro Semana que vem eu vou pregar uma mensagem chamada Vítima ou vitorioso? Vítima ou vitorioso? Eu vou falar sobre não aceitar ser uma vítima Vítima não é ninguém que te faz, é você que se faz É você que se coloca numa posição de vítima Ou você que se coloca numa posição de vitorioso Eu vou pregar sobre isso Eu queria te pedir muito que viesse Porque eu vou falar muito de mim Porque eu, olha eu tenho Oscar em vítima Oscar, eu ganhei Oscar assim A pessoa quando quer ser vítima, ninguém para ela E ela vai ganhando prêmios Porque Satanás ama uma vítima, aí ele vai dando prêmios É isso mesmo, você é vítima mesmo Você é injustiçado mesmo Ninguém te entende mesmo Sua mãe morreu mesmo E vai, e vai, e vai, e vai Então se você conhece uma vítima Traz semana que vem Para ela sair daqui vitoriosa Amém? Convida mais 73 pessoas para vir semana que vem Olha para quem está do lado e fala 73 pessoas você tem que trazer semana que vem Vamos ler então Eclesiastes 9, 10 verso 7 10 verso 7 Ah, eu falei 7, 10? É 7, 10 Jesus Eclesiastes 7, 10 Não diga Por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta Eu queria que a gente fizesse um negócio aqui agora antes de eu começar Olha, o que eu quero fazer? Vou dar uma de mulher Vamos fazer uma selfie aqui? Olha que legal Só o povo que está aqui atrás Que a minha máquina não aguenta pegar todo mundo Faz um carão aí Que vocês estão aqui mais aqui Deixa eu ver Gente do céu Filma isso aqui Só para o povo assustar Mas não vai virar não? Dá para filmar? Ficou lindo Foto para homem bonita É assim Foto bonita para mulher A Patrícia tira 15 fotos Aí ela fala Essa eu gostei Nunca é a que eu estou melhor É sempre aqui Dependendo do lado da franja Mas Eu fiz essa selfie aqui com vocês Porque isso aqui nada mais é do que a captura de um momento Eu capturei um momento Porque esse momento agora entrou para a história Está guardado Muitas pessoas na vida têm capturado momentos E carregado consigo esses momentos Atrapalhando seu presente E comprometendo seu futuro A pessoa pega o momento Paralisa aquele momento Guarda aquele momento E vive com aquele momento Fazendo dele um eterno presente O que é o presente? É o agora É aqui O que foi Foi Mas o que a gente faz? Nós conseguimos pegar o passado E transformá-lo em presente E assim Acabar com o nosso Futuro Mas o texto que a gente leu Deus fala Que nem o passado Que prestou Deve ser Cristalizado E idealizado Que dirá o passado ruim O texto está dizendo Não diga Que os dias passados Foram melhores Que os de hoje Nem o que foi bom É para você guardar E pôr no coração Ai Natal de 2000 Gente Que coisa maravilhosa Gente O medo que eu tenho Que eu já estou com 45 anos Eu estou me policiando É para eu não virar essa pessoa Que toda a minha referência Ela traz Toda a minha A pessoa viveu pouco Ela não tem referência de nada A vida dela É dois minutos Que tem 20 anos Ela acha que viveu muito Não tem cabelo De baixo do braço ainda Mas Aí ela começa Eu já vi as pessoas Com 60, 70, 80 anos Tem muito saudosismo Oh Meu Deus 1980 O mundo era puro Oh Olha A gente respirava Não tinha salto Olha Não tinha chikungunya Não tinha dengue O texto está dizendo Não diga que os dias passados Foram melhores que os dias De hoje Traduzindo Deus não quer que você carregue com você Nem o passado que prestou Que dirá o passado que não prestou E a verdade É que se não matarmos nosso passado Já destruímos nosso futuro O que é excesso de O que é depressão? Excesso de passado O que é ansiedade? Excesso de futuro E o que é felicidade? Excesso de presente Vou falar de novo Que em multidão A gente fica burro O que é depressão? Excesso de O que é ansiedade? Excesso E o que é felicidade? Excesso de Quem quer ser feliz aqui? Só para eu ver Com todo respeito então Delicioso Nós temos aprendido aqui com o nosso pastor O passado passou E o futuro Nós não sabemos se nós vamos estar lá Essa camisa que eu estou usando Prova isso Nós estamos conversando Confiado aqui agora Porque nós não estávamos naquele voo Nós não temos passado Não temos futuro O que é que a gente tem? Seja feliz hoje Se você for feliz hoje Você garante um futuro feliz Porque o futuro é construído Pelo que você faz agora Fala comigo A única forma De mudar meu futuro É viver no bem No presente Mas o que é o passado? Gente É tudo que passou Olha que profundo O passado bom Você tem que ser grato Mas tem que deixá-lo Senão acaba transformando ele Na sua referência do que foi melhor E assim sempre o comparará Com tudo que acontecer E matará suas esperanças Em dias melhores Por exemplo Você começa a namorar uma pessoa Aí você lembra do ex Ah, mas o meu outro ex Era mais carinhoso Pera aí Mas você está com essa peste? Não é passado? Não Você pega um negócio Lá de trás E avacalha uma coisa Cara um presente com ela Ah, esse meu aniversário foi bom Mas o meu aniversário de dois anos atrás Foi mais top Você está dois anos mais nova? Não está Ah, porque As minhas férias De não sei quando Que é o meu dezembro do ano passado Esquece o passado bom Esquece o passado bom Porque senão Você compromete o seu futuro Por exemplo Eu tenho declarado aqui nessa série Que esse Natal Vai ser o melhor Natal da nossa vida Só que a gente associou Um Natal legal Com ter dinheiro Se for assim Não vai não Mas Não é em cima de um dinheiro Que nós vamos ser felizes Nós vamos ser felizes Eu vou te falar por quê Que ninguém está no estado A Chapecó agora aqui Sepultando alguém Ninguém Amanhã de manhã Sabe que hora que se visita Filho no presídio? Domingo de manhã Ninguém está indo Um domingo de manhã aqui Visitar alguém Num presídio Você está indo? Ai pastor Você acaba de pregar logo Que eu tenho que ir Que eu vou ser internado agora Que eu vou fazer uma cirurgia No meu cérebro Eu vou abrir minha cabeça Você está indo para fazer isso agora? Então Nós temos motivo Para nos alegrar Vai ter comida? Pode não ser a mais top Mas você vai curtir Vai ser um Natal legal A família toda junta Todo mundo sentindo calor junto Aquele ventilador Quarenta disputando O mesmo ventilador E todo mundo na frente assim Ele vai para lá Soprando um ar do inferno Todo mundo sem camisa Suando Três mais comida Que loucente Você quer ver faltar comida É casa de rico Casa de rico Ele serve um prato Desse tamanho Vem dois riscos Assim no prato Isso é prova Eu fui todo dia lá A casa de um rico Inclusive aqui da igreja Chegou a comida Eu peguei Fui na comida Eles pegaram Serviram duas folhas de alface Eu falei Nossa Eu tinha que servir primeiro A salada Eu esqueci Fui comendo Gente Eles só riscavam o prato Pobre gente Aquelas panelas Quem ama pobreza assim É bom demais né Come, come Acaba de comer Fala assim Ué O que é isso mãe? Não É que eu fiz duas panelas Que eu fiquei com medo Mãe É assim Esse Natal Vai ser uma bênção Na sua vida Mas se você ficar preso Nos outros natais Você quer ver O que está todo mundo Falando comigo? 2014 É que foi maravilhoso Passou anos da crise Anos da crise Que anos da crise? Acabou Foi embora A prosperidade 2014 Acabou Mas também O presidente da república Que tinha Acabou também Falando Glória Igreja Glória Você acha que eu tenho medo de falar? Tem não? O passado ruim Você também tem que destruir Porque senão Será o mesmo Que andar pro resto da vida Carregando um peso extra Sabe como é que na Roma antiga Eles puniam Os bandidos? Amarravam No corpo do condenado Um outro morto Pegavam o morto Amarravam no corpo do condenado E ele andava pelas ruas de Roma Você está livre Pode ir embora Só que ele ficava amarrado Com o morto Resultado Ele se contaminava Com aquele corpo já morto E logo morria Andar com o passado ruim É andar com um peso extra E é morrer em breve Como que a gente se livra do passado ruim? De quatro maneiras Primeiro Parando de dizer que está tudo bem Não é uma pessoa que dizia Está tudo bem Eu resolvi Você quer saber se uma coisa não está resolvida na sua vida? É se você não gosta de falar daquele assunto Ou se quando fala Fica mal Qual assunto você não gosta Qual assunto você não gosta de falar? Qual assunto você fala assim Não Eu superei Eu superei meu namoro com fulano De nada Eu superei Superou nada Já dá para cortar os pulsos Eu superei a saída traumática da igreja tal Eu superei Que me demitiram na empresa E superou nada Primeira coisa É parar de esconder Eu não superei Eu estou com um passado Que bate a porta toda hora Igual uma assombração que vem Reconheça que ainda dói Fala comigo assim Ainda dói Essa é a primeira coisa Segunda coisa Não achar que matar seu passado Significa esquecê-lo Ninguém jamais consegue esquecer No sentido de memória Ainda mais mulher Eu estou casado há muito tempo A gente faz um monte de coisa Não estou falando mal da Patrícia Não é a categoria É a raça Eu já disse um monte Eu te amo para ela Mas as vezes que eu discuti com ela Que eu falei coisas que não foram legais para ela Ela fala assim No dia 11 de novembro De 2013 Você estava com a roupa azul Sabe o que você me falou? Eu não sabia Eu estava vivo nesse dia Ela lembra de tudo Por quê? Porque cristalizamos o que foi Ruim O que foi ruim Tem 80% do nosso HD Você guarda tudo lá Senhor Fica tudo lá Então O que eu estou pregando nessa noite Não é esquecer o passado No sentido de nunca mais lembrar Não é fazer lavar Porque isso não é possível Na verdade Quanto mais você tenta suprimir uma memória Mais ela fica fortalecida Eu não vou pensar Eu não vou pensar na injustiça que me fizeram Eu não vou pensar Eu não vou pensar Ao falar isso Aquilo fica só maior dentro de você Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é lutar contra uma memória É ignorar É igual você está assistindo um canal de televisão Caiu num canal que está passando um negócio nada a ver Não é discutir com um canal e falar Vocês são absurdos Que absurdo É mudar Deus nessa noite quer dar pra gente uma graça Da gente poder mudar o canal Mudar o canal com tanta facilidade Que chega uma hora que o canal não vai aparecer mais Quem gostaria de ser uma pessoa que supera o passado aqui Deixa ele pra trás Terceiro Resolve o que pode ser resolvido Tem coisa no passado ruim Que pode ser resolvida E tem que ser resolvida Porque se não for resolvida Não adianta a gente tentar depois esquecer Aquilo que ainda tem o que fazer Por exemplo Tem alguém pra pedir perdão? Vai lá e pede perdão Tem alguém que você tem que ajudar? Vai lá ajudar Tem alguma reparação que você tem que fazer? Financeira Chegar e pedir Falar diante Vai lá e faz Tem alguma coisa que você tem que Realizar por essa pessoa? Aqui na igreja tem um jovem Que ele chegou pra igreja Aceitou Jesus E falou Pastor Eu participei de um assalto Eu tô devendo a justiça A justiça não sabe O que a gente faz? Eu falei Você tem um advogado? Tem Você vai sentar com o advogado Preparar seu caso E vai lá na justiça se entregar Ai pastor Vou pegar muito tempo de cadeia Eu falei Vai lá Você tem agora Não adianta Você vai ficar escondendo a vida inteira É algo ruim do passado Que tem que ser Resolvido O que que ele fez? Foi lá Chegou lá Juiz pra lá Confusão pra cá E Veredito Você vai cumprir o que você tem pra cumprir Liberdade Ele tá aqui na igreja Servindo o Senhor Ele falou que ele anda com o papel no bolso Da liberação do juiz Ô pastor Eu tenho tanta vergonha Você nunca me chama lá na frente Não Eu falei Ih Muita gente lá é muito pior que você Fica É Sabe gente Eu parei de ser essa pessoa Deixa eu te contar um negócio Essa aqui A gente é muito preocupado com os pecados óbvios Né Quem mata Quem rouba E a pessoa que nunca fez nada Sim Mas ela olha pros outros Ela tem maior despeito Ela tem ódio Ela tem rancor O problema é que isso não dá cadeia Porque se desce Tinha três pessoas que assistiam no culto Inclusive tava sem empregador uma hora dessa Que eu faço toda vez No meio não tá valendo muito Quem tá entendendo o que eu tô falando? Tem alguma coisa que você pode resolver no passado Vai resolver E o que que você faz com o passado ruim Que não tem o que fazer? Se não tem solução Como diz o meu querido pai Solucionado está Por isso que o nome dele é Lúcio Eu chamo ele de Solúcio E aí é solucionado Simplesmente abandone O passado de dor Deixa ele pra trás Entrega nas mãos de Deus Você pode fazer um ritual Eu já tive vezes que eu fiz isso Eu peguei uma caixa de fósforo Escrevi tudo que era ruim na minha vida Pus na caixa de fósforo Enterrei num terreno aí Que acabou, ficou lá E ao fazer aquilo Eu simbolicamente arranquei aquilo de mim Você não tem que fazer igual eu Mas foi o que eu fiz Não tinha o que fazer A situação O povo da situação não existia mais Não tinha o que fazer Nem tudo tem que ter solução Eu falei isso aqui semana passada Nem tudo tem que ter resposta Simplesmente deixa na dor Nas mãos de Deus E faz igual foto feia O que você faz com foto feia? Deleta, depressa Antes que aquele povo da sua casa Põe a mão nela E põe no grupo Olha que interessante Uma foto feia você deleta Mas uma situação feia você cristaliza Deus nessa noite Quer dar pra gente um botão delete Qual é o botão? É o sangue de Jesus O sangue de Jesus apaga A coisa mais cabulosa A maior agressão A maior injustiça da terra O sangue de Jesus tem o poder Pra limpar e perdoar a gente Você não apaga a foto? Eu amo apagar a foto Porque limpo, limpa Eu quero ficar limpo Quem quer terminar esse ano bem? Quem quer terminar? Então por que você está com esse celular seu aí Cheio de imagem Cheio de voz Aí quando a gente vai ver Mil pessoas nos amam Mas as duas que nos odeiam É elas que a gente segue nas redes sociais É elas que a gente fica vendo Onde é? O que é que está fazendo? Vamos ver Ah, isso aqui Ah, é terrível Peraí, e quem te ama? E quem te ama? Perceba que na parábola do filho pródigo Que o pai hora nenhuma menciona o passado do filho O filho chega Pai, peguei contra o céu e contra ti Não sou digno O pai não vira pro filho e fala assim Tudo bem Mas eu quero ver se eu reavejo parte da herança Que você gastou com as prostitutas lá O pai tocou no passado do filho? Hein? O pai tocou no... Pra mim a maior história da Bíblia é a história do filho pródigo O pai tocou no passado do filho, gente? O pai tocou no futuro Sabe o que ele falou? Entra pra casa porque vai começar uma festa Deixa eu te falar uma coisa A casa de Deus não é lugar pra gente remoer o passado É lugar pra te colocar olhando pro futuro Qual é o seu futuro e o meu? Um futuro de festa Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo Ele tava querendo transmitir um recado só Não importa o que você fez ontem Volta pra casa hoje Volta pra casa hoje Não importa o que você viveu ontem Não importa Simplesmente volta pra casa hoje O pai tá dizendo pra você O Espírito Santo tá dizendo pra você A casa é aqui É a casa de Deus Volta Ah, pastor, você não sabe meu passado E você não sabe o meu Gente, é muito legal Já imaginou se eu anunciasse assim? Vamos agora ter um pregador aqui Maravilhoso Ele matou centenas de pessoas Ele fez um monte de gente negar Cristo Ele era um homem duríssimo, horrível Quem ficaria pra ver esse homem? Aí eu ia anunciar, sabe o quê? O nome dele é Apóstolo Paulo Se eu virar pra você e falar assim Quero que você leia um livro maravilhoso O cara é um assassino adúltero Que quase destruiu o país dele Não quero ver esse livro não É o rei Davi Quase acabou com o Israel Consenso Matou o cara e adulterou E todo mundo celebra o cara Por quê? Por que todo mundo celebra Paulo? Um pilantra Gente, se você não aprender A funcionar esse dedo de delete Dentro da sua alma E continuar carregando esse seu passado Ele vai te matar E pior Vai matar seu futuro Ele vai matar o futuro De quem tá com você Deus quer fazer hoje A lei da substituição Fala comigo, substituição É interessante isso Eu tava lendo que nos Estados Unidos O pessoal tá curando o tabagismo Com aula de flauta Gaita, gaita O pessoal fuma, né? Fuma Aí eles dão gaita Sabe o que que é a ideia? Tira uma coisa da boca Mas põe outra Você sabe como é que você mata o seu passado? Não é simplesmente falando passado Vai embora É vivendo bem o presente E projetando bem o futuro Quem tá entendendo? Enquanto você não plantar uma outra erva No lugar da erva da linha do passado Aquilo vai voltar sempre a crescer Sempre vai voltar a crescer Então nós temos que substituir Pelo quê? Pelo presente, pelo futuro Então, primeiro Pensar no futuro Como é que a gente substitui pelo futuro? Primeiro Lembrando que o futuro é algo muito próximo Você tem que pensar que hoje Era o futuro de ontem Ai, o meu futuro Aqui a gente fala futuro Pensando em um ano, dois anos Não Futuro é amanhã de manhã Futuro é agora Futuro é hoje à noite Quando isso oculta acabar Então a gente Às vezes tá achando que é algo muito lá na frente Não é não É agora, bem próximo Segundo Creia que o seu amanhã será melhor Você tem que ser um eterno otimista Eu detesto gente pessimista Ai, tá tudo ruim Ai, não vai dar certo Ai, passou, tá complicado Mas vai melhorar Fala comigo Vai melhorar Tem gente que é tão Você herdou isso da sua mãe e do seu pai De uma forma tão Que só falar vai melhorar te agride Vai melhorar Não Vai melhorar Sabe o que vai melhorar? Porque vai melhorar Porque eu já li o fim desse livro E no final, sabe quem? Vence Vence o cordeiro e os que estão com o cordeiro Um dia desse eu terminei de ler o Novo Testamento Pela milionésima vez Eu sempre sou muito dramático Terminei de ler chorando A graça do Senhor Jesus Esteja com todos os olhos Amém Acabei de ler O Espírito de Deus Se você tem comigo Gostou, filho? Falei, amei Ele falou assim Você podia fazer um favor pra mim Falei, o que, Senhor? Conta pros meus filhos Como é que é o fim da história Porque muitos estão agindo Como se ainda fosse saber Como é que será o final Conta pra eles Que o final A gente vai vencer Deixa eu te contar um negócio Você pode viver o que você viver na vida No final, você vai vencer Então Dias melhores virão Fala comigo Dias melhores virão Dias melhores virão Você vai ficar mais bonito no seu futuro Do que você é hoje As pessoas vão olhar pra você daqui a 10 anos E vão dizer assim O que você tá fazendo? Que você tá mais nova agora Do que 10 anos atrás Recebe Você não vai ter emprego daqui a 10 anos Você vai empregar os outros Eu era gente de Deus Eu dou emprego hoje pra minha família Eu nunca imaginava que isso ia acontecer comigo Não Que eu não venho de um pano Eu não fiz faculdade Dias melhores virão Outra coisa Defina seus sonhos O que planeja realizar Faça uma lista de alvos O pastor da nossa igreja Vai ter a lista de alvos Quem fez a lista de alvos Aqui do ano passado? Deixa eu ver Eu fiz Eu ando com a minha Eu leio Eu falo Jesus Nossa Eu não tô conseguindo nada Mas Eu tô com ela aqui E eu tenho alvos Se você não tem alvo Se você não tem futuro Qualquer coisa que o futuro te der É isso mesmo Ai, casei com o Zé Nossa Eu queria outra coisa Mas vamos com o Zé mesmo Não defini nada Podia ser qualquer coisa Arrumei esse carro aí O carro parece lotar de demônio É tanto problema Que esse carro me dá Mas eu pedi a Deus Eu não quero ficar mais a pé Não falei mais nada Aí veio o carro O carro do Flintstones Eu ando com o pé Mas é uma benção Amém Não defini nada Quem tá entendendo O que eu tô falando aqui? Cara É pecado você colocar alvos Não Defina alvos Pra sua vida Você quer terminar bem? Tenha alvos Pro seu futuro O que mais? Trabalhe hoje Trabalhe hoje Com foco nos seus sonhos Por exemplo Eu era jovem Eu sonhava em escrever um livro Eu não tinha como escrever um livro Eu escrevi um monte de coisa Eu escrevi um monte de coisa Eu falava assim Um dia eu vou juntar Isso tudo vai virar um livro E no dia que eu fiz O meu primeiro livro Sabe o que falaram pra mim? Jovem não compra nada Jovem é quebrado Eu falei Não tem problema não Um dia o jovem brasileiro Vai ter dinheiro Hoje a molecada Tem dinheiro É pastor Vou levar esses cinco livros aqui É um tal de jovem Parar ali e falar assim Quanto você faz Em todos os 40 livros Que você tem? Fala Eu faço 25 Qual que é o valor do livro? 25 Você não vai me dar um desconto? Não Não Você tem cara de rico Paga tudo normal Aí eu falo Brincadeira Vou te dar um desconto O jovem hoje tem dinheiro Comece a sonhar hoje Que lá na frente Deus muda a sua história Quer mais? Não faça sonhos Não faça dos sonhos frustrados de ontem A definição do que será amanhã A pessoa é assim Deu errado numa área ontem Ela acha que essa mesma área Vai dar errado amanhã É muito legal Uma coisa dá certa A gente nunca acha que vai repetir Ganhei um dinheiro essa semana Ai Agora é igual a história de José do Egito Sete vacas gordas E depois sete vacas magras A gente já Não Eu acho assim Você teve um namoro com uma pessoa Foi ruim É porque é no segundo Que vai dar certo Por isso que eu gosto do número dois Aí Um segundo Não foi legal Você fala É porque três É a trindade Três Deu errado Você fala Não Gente Eu esqueci É por causa do quatro Quadrangular Ele é da igreja Quadrangular Então Vai ser uma bênção De Deus Você está entendendo Eu amo gente Que não para Diante de nada E ele tem uma desculpa Boa para tudo A maioria de nós é assim Bateu com uma porta na cara É O senhor está vendo Que realmente Está dizendo o que? Está dizendo para você virar homem Engrossar essa voz E continuar Não pare Não pare O problema de nós É que nós temos a unção Do Michael Jackson A gente anda para trás A pessoa está Não para para trás Ela tem que ir para Para frente O que mais? Incentive e ajude outros A terem um futuro melhor Gente A coisa mais gratificante Na vida Da que eu descobri Não é eu ganhar nada Não é eu ter bênção nenhuma É eu facilitar alguma coisa Para alguém vencer Olha É um prazer Que não tem palavra Se ajudar alguém A comprar um carro Se ajudar alguém A fazer uma viagem Se ajudar alguém A comprar uma roupa A pagar uma faculdade Deus tem me dado Essa oportunidade Dos últimos tempos Eu pude levar Algumas pessoas para o exterior Pagar a viagem Gente Não tem nada melhor Não é um legal Não é Israel É dar a viagem de Israel Para alguém Aí você fala assim Como que eu consigo isso Lucinha Sabe como é que você consegue Um dia ir para Israel Sonhando em levar pessoas Se você só pensa em você Não vai nem você Nem ninguém Eu cheguei em Israel Deus é minha testemunha Fui no muro das lamentações Gente O povo levou tanto papel Para enfiar na greta do muro Que você sabe que o povo Coloca os pedidos lá Eu levei um papelzinho Desse tamanho Escrevi assim Eu só quero que todo mundo Que eu amo Eu consiga trazer aqui Enfiei lá Só Aí eu saio perguntando Todo mundo Você está pedindo para Deus Isso? Não E você? Também não E você? Nem saber dos outros Vem aqui não Eu quero Começa a sonhar O sonho dos outros Você vai ver se o seu futuro Não vai ser maravilhoso Você tem que lembrar Que hoje você tem filhos pequenos Amanhã você vai ter filhos pequenos E quem você está ajudando Hoje amanhã Vai ajudar seus filhos Amém? Substituindo pelo presente Como é que você vive bem o presente? Primeiro Determine como será seu dia Buscando a Deus Bem no início Como que a gente vive no presente? Olha para mim Como que a gente não volta para o passado E nem fica ansioso pelo futuro? Levanta de manhã Toma seu café Vai buscar a Deus Que seja cinco minutos orando Lendo uma Bíblia Por quê? Você fica a raiz no dia Hoje é o dia 3 de dezembro de 2016 É hoje Eu estou aqui hoje Jesus 3 de dezembro Me ajuda Pronto Aí você já não fica borboletando Duas semanas atrás Aí ontem eu recebi aquele WhatsApp do inferno Aí amanhã tem duas provas de geometria e geografia Não! Você já ficou pé no dia 3 de dezembro Porque você orou Segunda coisa Foque nas atividades de hoje O que eu tenho para fazer hoje? Não fica buscando coisa que você tem que fazer amanhã E tentando trazer para cá Não que o amanhã não chegou Faz o que você tem que fazer hoje Tem que fazer o quê? Tem que lavar uma roupa Eu tenho que pegar um carro Eu tenho que ir em um lugar Eu tenho que ir em uma consulta Eu tenho que ir em um... Faz o que você tem que fazer hoje Foca naquilo Faz bem feito Você fica voltando lá atrás Indo lá para frente Terceiro Curta os pequenos prazeres do agora Deu 3 da tarde Você está no centro da cidade Eu vou comer um pastel de vento com caldo de cana Quem já comeu o pastel de vento que tem ali Com caldo de cana Você morre de ele Tem uma tempestade lá de dentro Tem duas pelotas de carne Quem já comeu? De verdade Ele cai todo Você fala Gente, caiu minha carne Não, não tinha Quem já comeu, Jesus? Deixa eu ver Mas a garapa é boa Você vê ele moer lá na hora É um prazer que você tem na hora Você não foi ali para comer aquilo Mas você come Você chega em casa Liga a televisão Está passando o que você quer ver Aí você curte aquilo ali na hora Sem ficar Ah não, isso aqui não é bom Não bom Foi a outra série Ah bom Foi quando teve Rock Santeiro Você está morto Curta os pequenos prazeres Quem mais? Quarto Aproveite a companhia de quem está com você agora E não de quem você gostaria que estivesse com você Ah, eu queria o Justin Bieber Mas vai você mesmo Não, curte agora Quem está com... Gente, nós temos a mania de valorizar quem está longe Quem é jogador bom? Os outros times É o Cristiano Ronaldo É o Messi É não sei quem Não Seu time é qual? Valoriza o que você tem Seu igreja é qual? Valoriza o seu pastor Seu bairro é qual? Valoriza o seu bairro Você mora em que país? Valoriza o seu país Ai não, que é Suécia Então muda pra lá Eu vou pra Suécia Ai, porque eu gosto de louro Ah, nem em casa lá Tem um monte de louro lá Lá, moreno é que é bonito Valoriza quem está com você agora Outra forma de viver no presente Enfrente os problemas só de hoje Jesus falou Basta cada dia o seu mal Levanta de manhã e fala com os leões assim Leões do dia 3 de dezembro Enfileira aqui Ai vem os leões do dia 4 E fala Ei Volta pro dia 4, satanás Só os do dia 3 Quero ver a senha pra comprovar Isso Então nós vamos sair no porrete aqui Só vocês, hein Não vou pegar nem leão de ontem Nem de amanhã O que mais? Ao menor sinal de volta As memórias dolorosas do passado Focalize novamente sua atenção no hoje O problema é pensar A gente tem que pensar menos Você senta às vezes Ai você está tomando um café Que era pra seu prazer E você começa Poxa Onde que eu estava com a cabeça? Não Joga o café na cara Mas não fica lembrando Volta pro hoje Pega o celular Vai pro WhatsApp Liga pra alguém Fala Gente Vamos ver um filme Outra coisa Ao menor sinal de ansiedade pelo futuro Focalize sua mente novamente no hoje Ai meu Deus do céu IPVA está chegando IPTU está chegando Escola das crianças Material escolar Jesus Volta pro hoje Não teve nenhum especial Roberto Carlos ainda Só depois daquilo É que a gente fica triste Eu prego o sermão repetido Porque ele faz o mesmo show Todo fim de ano Tem 30 anos Resumindo O grande segredo Pra viver no presente E experimentar Um excesso de felicidade É viver hoje Como se fosse o seu último dia Como você abraçaria as pessoas Se hoje fosse o seu último dia Como você participaria desse culto Se hoje fosse o seu último culto Como que você Responderia as coisas Nas redes sociais Gente Eu descobri uma coisa Não é vergonha pra homem Mandar coração Os homens só Manda mãozinha Soquinho Cocôzinho Crente né Manda Manda um coração Se hoje fosse o seu último dia Já imaginou uma pessoa Aguardar assim O pastor me mandou um coração Nossa A última mensagem Que ele mandou pra mim Já imaginou Se aquelas esposas Dos meninos do Chapecoense Vão apagar as últimas mensagens Que recebeu dos maridos Nunca Nunca Qual seria uma última mensagem Sua pra alguém hoje Como é que você viveria Se exulta Suas últimas 24 horas Quero ler com você o texto Filipenses É o texto mais importante Da Bíblia Sobre o passado Filipenses Capítulo 3 Verso 13 Filipenses 3,13 Diz assim Irmãos Não penso que eu mesmo Já o tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas Que ficaram para trás E avançando para as questões adiante Prossigo para o alvo Afim de ganhar o prêmio Do chamado celestial de Deus Em Cristo Primeira frase do apóstolo é Não penso que eu alcancei Sabe o que significa essa frase? Paulo estava dizendo Eu tenho coisas ruins No meu passado também Eu também tentei E não consegui coisas Eu também fiquei Pelo meio do caminho Em alguns projetos Eu também não realizei Todos os meus sonhos Agora minha pergunta Para você Se o apóstolo Paulo Precisou deixar o passado dele Para trás E nós E nós Pastor Lucinho Deixar o passado para trás Não é uma prova de incompetência Não Porque a gente não conseguiu resolver Aí simplesmente abandona Não É uma prova de dependência de Deus Deus Eu não dou conta disso aqui Fica para o Senhor Aqui no meu passado E eu simplesmente Vou viver para frente A maior prova De um passado abandonado E de Jesus perdoando E levando adiante É o ladrão na cruz Gente O cara roubou A vida toda Não existe essa história De bom ladrão E mau ladrão É ladrão Tem bom ladrão? Não tem É mau ladrão Tudo é ladrão O que ele falou? Jesus Hoje Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Interessante Que ele falou de memória Lembra E Jesus falou assim Hoje mesmo Você vai estar comigo Ora Nenhum passado O cara é citado Simplesmente Foi tudo apagado E Jesus começou Uma nova história Com ele É o que ele quer fazer Com a gente aqui Hoje à noite Pastor Mas eu tenho coisa No meu passado Que eu curto Ai querido Amém Não joga fora as fotos Então não Mas é melhor Eu fiz uma mudança agora A melhor coisa É jogar as coisas Velhas para trás Outro dia Eu joguei roupa Embora Roupa Sapato Que não me lembrava Coisa boa Eu quero tudo Que me lembra Coisa ruim Vai embora Joguei tudo embora Você fica se machucando Você fica se machucando Para de se machucar Você fica procurando E se lembrando Ai o apóstolo fala Esqueça o que passou O que significa isso? Não permita que os erros Do passado Os abusos As traições E mesmo as oportunidades Perdidas Te mantenham na prisão Do que passou Não deixe o passado Influenciar o seu agora E nem influenciar o seu futuro Amém Aí ele diz É Não julgo que o haja alcançado Uma coisa eu faço Esquecendo o que ficou para trás E avançando Para o que está Diante de Mim Por quê? Porque o que virá Será muito melhor Que o que passou Eu vou falar de novo O que virá Será muito melhor Que o que passou Ao esquecer seu passado Não significa Que não se lembrará mais dele Mas sim que você Tirou as lições Que precisavam do passado E virou um ser humanozinho Melhor O que você tinha que aprender Com o passado? Aprendi Agora Deleta Acabou Vai embora Some Morre Não quer lembrar Aí ele diz Prossigo para o Alvo Por que o alvo? Porque tendo um alvo Para frente Você nunca vai mirar Para trás Alvo está sempre Na sua frente Nunca atrás Já viu gente Jogando dardo assim? Vou fazer um gol Não, é para frente Você anda para frente Eu contei hoje Lá no seminário Quem assistiu agora A última versão Do filme Ben U? Quem assistiu o filme Ben U? Só quem não assistiu Vou te matar de ódio aqui A última cena O Judá Ben U Andando De cavalo Ele e o irmão dele Messala E aí o treinador dele De cavalo Atrás dele A última cena Ele olha para trás Quando ele olha para trás É o Morgan Freeman O Morgan Freeman Olha para ele e fala assim Judá Por que você está olhando para trás? O seu futuro está diante de você E ele vira a cabeça para frente E toca o cavalo E vai ser feliz Junto com o irmão dele Que ele odiava E agora também Irmão Ai Espírito Santo Gente eu estou falando aqui De uma coisa que eu preciso Eu não tenho poder não Se você vier conversar comigo Que eles bobearam Você piora Mas eu estou te dando a receita Do mesmo remédio Que eu quero tomar Nós temos que desenvolver Uma capacidade De deixar o passado para trás Senão nós não vamos suportar Porque essa vida está muito Suportável Como é que a gente suporta isso aqui? Como é que você digere isso? Como é que você digere um país Onde o pessoal que faz as leis Aprova o aborto E diz que uma criança de três meses Não é uma criança E eles aprovam isso na semana Ah gente O povo está achando Será que eles estão achando Nós somos idiota? Numa mesma semana Um monte de acusações Um monte de coisa Na corrupção do governo Um monte de coisa Morrem esses meninos E aí? Sabe o que está acontecendo? Em uma semana O mundo está vivendo Aquilo que se vivia em anos Se nós não aprendemos A largar para trás E atirar o peso E olhar para o futuro E viver com prazer no presente Nós vamos morrer Nós vamos virar aqueles velhos Oprimidos Deprimidos Se ficar velho Se não morrer antes A mulher não vai suportar o marido O marido não vai suportar a mulher Ah Porque você já foi melhor Eu Ih Gente não vem com esse negócio Esquece o passado Ah Porque você um dia Foi Eu um dia realmente sim E o que você quer com isso? Não Vamos viver o hoje Vamos viver o agora Hoje você pode ser feliz O que é ser feliz hoje? Prossiga para o alvo Por que tudo isso? Para alcançar o prêmio de Deus Para você Se Paulo Que era Paulo Precisou esquecer o passado Para ir para frente Que dirá Eu e você Sabe o que é uma noite Para eu fazer? Pegar aqui esse selfie Vou fazer um negócio muito doido Apesar de eu ter ficado Com uma cara linda aqui Cadê o menino da câmera? Traz ele aqui Câmera, câmera Vem aqui com essa câmera Olha só Está aqui Isso aqui O que é isso aqui? Isso aqui é um passado Que a gente guardou A foto foi tirada 20 e 51 Agora é 21 e 29 Ela tem 40 minutos De passado A gente pega e faz assim Tchau Vamos embora Vamos fazer isso com o passado da gente? Vamos? Vamos deixar para trás? Mas antes da gente deixar para trás Eu queria que você assistisse um vídeo Tem um vídeo aí para a gente ver Passa por favor E aí a gente vai orar Sou Israel Tenho 27 anos de idade Sou bancário Com 14 anos de idade Eu comecei a namorar A mulher que seria a minha esposa Aos 21 anos de idade Com 14 anos Eu também saí de casa Para jogar futebol Para jogar em Santa Catarina E lá onde eu conheci Jesus Cristo Numa concentração Onde eu levantei a mão Dentro de uma concentração E aceitei Jesus como Senhor e Salvador Porque no momento que eu estava só Ali ele nunca me deixou E com 21 anos de idade Já casado E morando em Fortaleza novamente A gente conheceu a videira Onde a minha esposa aceitou Jesus Como Senhor e Salvador na videira E a partir daí Nós começamos a liderar grupo de noivos Através do AN Começamos a liderar grupo de casais E a partir daí Nós começamos a servir E a ver o amor de Deus Na nossa vida E a conhecer verdadeiramente O que é o servir E o que é amar pessoas O que é viver o verdadeiro Evangelho E depois de 5 anos de casado Em outubro de 2013 Nós descobrimos que estávamos grávidos E essa gravidez Era um sonho para a gente E em janeiro para fevereiro Desse ano de 2014 Nós descobrimos que Tínhamos um tumor cerebral No ventrículo esquerdo Do tamanho de uma laranja No cérebro da Camila Ela parou de andar Ela ficou sem falar Ela perdeu a memória E nós passamos todo esse período Da gravidez E ela voltou ao normal Ela curtiu a gravidez E no dia 17 de junho de 2014 Deus nos presenteou com o Yuri Que é o nosso filho Que é um milagre Que os médicos diziam Que era quase impossível ele nascer Porque ele já teria tomado Seis contrastes E um contraste Já modifica muito O crescimento de uma criança De um feto E ele tomou seis contrastes Ele participou De uma cirurgia com ela Para colocar um dreno Em uma válvula E ele ficou respirando Pela placenta E agora no mês de agosto Dia 13 do 8 Nós fomos para a cirurgia E nessa cirurgia Para retirar o tumor cerebral E no dia 17 de agosto Deus mandou chamar E ela foi para a glória Ela está no lugar Onde ela sempre quis estar Dizendo que Santo, Santo, Santo É o Senhor Na hora que eu soube Que ela tinha falecido Veio dentro de mim Uma voz dizendo Israel A minha vontade Ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável A minha vontade Ela é boa Perfeita e agradável Não numa casa de praia Com dinheiro no bolso A minha vontade Ela é boa Perfeita e agradável Também Mas num velório A minha vontade Ela é boa Perfeita e agradável Numa sala de cirurgia Ela também é boa Perfeita e agradável E hoje nós estamos aqui Para dizer que a vontade dele É boa Perfeita e agradável E está aqui Uma prova viva De um milagre de Deus E está aqui Um guerreiro do Senhor Um soldado de Cristo E ele vai amar o pobre Ele vai amar o necessitado Ele vai ir E ele vai anunciar O evangelho A toda e qualquer criatura Hoje eu não tenho Hoje eu não tenho nenhuma mancha Hoje eu não tenho Nenhuma mágoa Porque tudo que era Para ser feito Eu fiz Tudo que era Para me falar Ela ouviu Eu servi Eu amei mais do que a mim mesmo E hoje Começa uma nova estação Na minha vida Eu tenho uma nova estação Onde eu vou honrar vidas E eu louvo a Deus Por eu ter vivido esse momento Porque eu saí mais forte O soldado ele está ferido Mas ele continua firme na batalha Com a cabeça erguida E esperando o que vem do alto Você nunca saberá Que Deus é tudo Que você precisa Até que ele seja Tudo que você tiver Eu duvido Que o que você tem Para deixar atrás No passado É maior Do que o que esse moço deixou Tem que deixar É interessante a fala dele Que ele vai falando Vai falando Aí quando ele fala Da morte dela Aí ele pega e fala assim E hoje Aí ele cita E hoje Umas cinco vezes E hoje Está aqui o guerreiro E hoje Eu vou honrar vidas E hoje Começa uma nova fase E isso é desamor Pela esposa Não 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 Mulher que fica indignada Aí morreu Tinha que ficar morto Não E se eu te disser Que Deus não quer Que você sofra Nem pela coisa boa Que você viveu Nada Não sofre por nada Vem comigo Vem que eu tenho coisa melhor Para você lá na frente Você fica chocado com Deus? Alguns ficam, né? Não Deus Deixa eu ficar aqui Com a dor Do que eu vivi Ele manda eu te dizer Fica filho Se quiser Mas eu nessa noite Estou te dizendo Vem comigo Para um hoje feliz E um amanhã Maravilhoso A escolha Você e o Senhor Eu agora me torno Eu agora me torno Sofri tanto Sofri tanto Hoje volto arrependido Perdoa-me Nunca mais eu te deixarei Recebe-me Como um filho pródigo Para viver com alegria Do teu lado Agora E para sempre Amém Eu agora me torno